Você já teve um monte de coisa que queria alcançar, mas não conseguiu, parou, desistiu no meio, não deu certo, se atrapalhou, achou que ia conseguir, mas não dava, queria fazer, mas procrastinou. Isso é muito comum, isso acontece quando a gente se sabota. E quando a gente quer alcançar as coisas, mas a gente mesmo atrapalha o nosso próprio caminho. E a chave está em aprender os mecanismos do nosso cérebro e como lidar com eles, porque existe técnica, existe ferramenta pra gente trabalhar e pra gente parar de se sabotar. É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Eric Arruda, eu trabalho na área de desenvolvimento humano e sou especialista na área de autossabotagem. Eu adoro falar sobre isso pra gente poder entender como o nosso cérebro funciona e aprender a lidar com ele de forma mais inteligente. A gente aprender a usar ele muito mais a nosso favor do que deixar ele correndo sozinho e muitas vezes atuando contra a gente. Aproveita pra se inscrever, curtir aqui o canal, tem muito conteúdo, toda semana tem conteúdo novo onde eu vou trabalhando e a gente vai conversando aqui nas nossas reflexões de como trabalhar melhor essa imensa ferramenta que a gente tem à nossa disposição. E muitas vezes a gente deixa como se fosse um barco perdido no meio da tempestade, navegando, os ventos vão levando e a gente não direciona a nossa cabeça pra aquilo que a gente quer. E um ponto muito importante que a gente precisa começar a entender sobre o funcionamento do nosso cérebro, ele tá o tempo todo criando padrões, criando hábitos, criando rotinas pra automatizar as coisas. De longe, o nosso cérebro é o que mais gasta energia dentro do nosso organismo. Quando a gente tá pensando, tá estruturando, tem pessoas que a cabeça não para, eu penso o dia inteiro, às vezes sai até fumacinha, né? O nosso cérebro, ele gasta muita energia pra processar, pra trabalhar, pra deixar tudo funcionando. Então tudo que ele pode otimizar, ele vai criar um padrão, uma rotina, onde eu posso fazer sem pensar. Onde eu posso fazer sem muito prestar atenção naquilo que eu tô fazendo, porque entrou no modo automático, isso é um hábito. E aí meu cérebro não precisa gastar tanta energia pra fazer isso, e inteligentemente, isso a gente vem caminhando e herdando com a nossa evolução, ele consegue despender energia pra fazer outras coisas e focar em outras coisas. Por exemplo, tomar banho. Duvido que você consiga prestar atenção todas as vezes que você vai tomar banho, no que você vai fazer? É meio no automático, a gente tá tomando banho, tá pensando em um milhão de coisas. Eu adoro tomar banho porque, primeiro, eu adoro água, minha mãe fala que eu, desde pequeno, parece que eu devia ter nascido peixe, do tanto que eu gosto de ficar na água. E eu tenho muitas ideias, muitos insights, eu saio do banho cheio de planos, de coisas pra fazer, mas a gente não presta atenção no que a gente tá fazendo. A gente começa a lavar a cabeça, começa a lavar o rosto, o corpo, você não presta atenção, é meio que a mesma coisa. Escovar o dente é igualzinho. A gente não fica pensando, vou escovar a parte de cima, vou escovar a parte de baixo. A gente tá, a cabeça tá longe e o cérebro tá no hábito, fazendo diversas atividades que, às vezes, a gente nem percebe. E isso vale pra tudo, não são só questões rotineiras, ações do dia a dia, de coisas que a gente tem que fazer com a gente mesmo, com o nosso autocuidado ou com a nossa vida. É o tempo todo, em diversas outras situações, o nosso cérebro tá trabalhando e tá otimizando e tá padronizando as coisas. Só que eu preciso tomar muito cuidado, porque o cérebro padroniza também formas de pensar, formas de se comportar. Ele tem hábitos do que eu vou, do tipo de pensamento que eu vou ter e do tipo de coisas que eu vou pensar. Isso é muito doido. E se a gente não prestar atenção, tem um monte de padrões que ele foi criando e que não necessariamente são bons, não necessariamente são positivos. E tem padrões que nos sabotam. E é um hábito do cérebro. O cérebro construiu um caminho pra seguir aquele padrão que nos sabota, nos atrapalha e ele ainda acha que tá fazendo certo. É muito importante a gente entender o porquê, o porquê das coisas, o porquê que isso tá acontecendo comigo e como é que eu faço pra lidar com isso. A autossabotagem surge lá atrás, na infância, quando a gente ainda não tá preparado pra lidar com as situações da vida e o nosso cérebro cria padrões pra que a gente possa aprender a lidar com aquilo de forma mais segura. Só que aquilo que servia pra gente quando era criança, hoje não serve mais. Tenho certeza, todo mundo ouviu isso e pra quem tá assistindo aqui, se você tem filho, tem filhas, você já deve ter falado isso pra eles ou deve ter ouvido dos seus pais. Não conversa com estranho. Não vai com estranho. Pelo amor de Deus, não aceita nada de estranho. O estranho pode vir. Graças a Deus, nossos pais, a gente fala isso pros nossos filhos. O estranho pode vir, roubar, sequestrar, levar embora. Pelo amor de Deus, bate na madeira, né? Mas que bom, isso é extremamente poderoso e extremamente benéfico pra criança pra ela não aceitar e não ir com estranho. Só que já pensou se a gente crescesse com esse mesmo tipo de pensamento, não conversa com estranho, pro resto da vida? Você não ia conhecer a pessoa que você ama, você não ia ter amigos, não ia trabalhar, não ia conseguir emprego, não ia ter vida social, não ia conhecer ninguém fora do seu núcleo familiar ali de quem você morava e convivia, pelo amor de Deus. Então não serve mais. Quando a gente cresce, a gente aprende a se defender, a gente aprende a discernir, já tem maturidade pra escolher as pessoas, as relações, o que pode, o que não pode, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então aquilo que era extremamente poderoso na infância, não conversa com estranho, conforme a gente vai crescendo, não serve mais. Começa a nos atrapalhar se a gente mantivesse esse tipo de pensamento. O mesmo acontece com a autossabotagem. A gente tem um monte de pensamentos que lá na infância foram importantes, então meu cérebro criou padrão pra continuar agindo dessa forma e que hoje não são mais. E aí eu continuo pensando nisso. Eu continuo me sabotando, eu continuo me criticando, eu continuo me jogando pra baixo, eu continuo tendo medo, autocobrança, competição, controle, perfeição, coisas que não me servem mais. Padrões que eu preciso amadurecer, porque eles eram importantes lá atrás na infância e hoje não mais. Só que o meu cérebro aprendeu a trabalhar isso no automático. Mas o que a gente precisa entender? De que esses são padrões do cérebro e tem formas da gente mudar esses padrões, estruturas e ferramentas pra que a gente possa aprender a lidar com eles. E a primeira delas é tendo clareza. Tem uma frase de Jesus que eu adoro, um ensinamento, não é uma frase, um ensinamento que ele nos traz que é vigiar e orar o tempo todo, né? Vigiar e orar. E o vigiar passa muito por prestar atenção qual é o tipo de pensamento que eu tenho. Porque se eu não prestar atenção nesses pensamentos ao longo do dia todo, se eu não presto atenção neles, eles estão rodando no automático, no padrão, no hábito do cérebro e eles são pra me ferrar, pra me sabotar mesmo, pra me jogar lá pro fundo do mar, como se fosse uma âncora que me puxa e impede de eu fazer o que eu tenho que fazer. Então a gente precisa prestar muita atenção nesses pensamentos. Tem um exercício que eu adoro que você pode fazer é você, ao longo do dia, anotar todos os pensamentos negativos que você tem sobre você mesmo, sobre as coisas que vão dar certo ou se não vão dar, se vai atrapalhar ou não vai. Anotar todos eles pra você ver como isso funciona. Pode até anotar no Notas do seu celular pra você ver o tanto de pensamentos e padrões que seu cérebro tá acostumado a pensar todo dia pra te trazer medo, pra te paralisar e pra gente se sabotar. Um outro exercício que você quiser fazer também é das nossas emoções. Tem um conceito chamado o lar das emoções. O que é o lar das emoções? A gente sempre volta pro nosso lar, né? Lar, doce, lar. A gente sempre tem a tendência de voltar pro nosso lar. E a mesma coisa acontece com as nossas emoções. Tem emoções que a gente tá acostumado a sentir, que a gente sente por padrão, por hábito, por vontade, por necessidade. A gente tá acostumado a sentir o mesmo grupo de emoções. E às vezes a gente nem percebe se elas são boas, ótimo, mas a gente tem emoções negativas também que a gente tá acostumado a sentir. E a gente tem plano, tem pensamento, tem padrão instalado no nosso cérebro, aplicativo instalado no nosso cérebro que nos leva a sentir aquelas emoções. É outro exercício maravilhoso que você pode fazer. Pega um papel ou pega notas do celular, traça a linha no meio, ou divide em duas colunas e põe as emoções positivas e emoções negativas. E você vai anotar, faz uma reflexão, pensa sobre isso, cinco, dez minutos você consegue resolver. E anota as cinco, seis, sete emoções positivas que você tá acostumado a sentir e as negativas também. Anota todas elas. E a gente vai ver que existem padrões. Ao longo de uma semana, às vezes ao longo de um mês ou ao longo de dois meses, tem emoções que eu sempre dou um jeito de sentir de novo. A gente sempre, elas vêm, elas acontecem, elas passam. Normalmente a gente tem a tendência de culpar o externo, o outro, as outras pessoas, as pessoas à minha volta, é culpa delas, é do meu chefe, mas tudo que acontece é nossa responsabilidade, eu tenho responsabilidade pelas minhas emoções. E a gente precisa prestar atenção nelas e identificar esses padrões. Porque é muito doido. É como se a gente fosse com o mouse, desce dois cliques nesses aplicativos que nos fazem sentir mal e eles começam a rodar trazendo todas as consequências, as ações que eu vou ter, os resultados negativos que eu vou ter, isso tudo vem numa coisa só. Então faz esse exercício, começa a ter clareza. Primeiro, do que a gente falou aqui, que o nosso cérebro tem padrões, tem hábitos. O tempo todo ele está criando padrões e hábitos. E tem padrões e hábitos que são negativos, que nos fazem sentir mal, que nos fazem nos sabotar. Então anota todos os seus pensamentos negativos que você tem sobre você ou sobre as situações, enxerga o padrão dentro deles ali e faz as suas emoções, aquelas emoções que você está mais acostumado a sentir, tanto as positivas quanto as negativas. Porque isso é um passo gigantesco para quando o cérebro começar a entrar nesses padrões, você parar e falar assim, lembra do vigiar e orar, né? O vigiar, opa, peraí, se eu começar a entrar nesse padrão de pensamento, vai me jogar para baixo. Se eu começar a querer sentir essa emoção negativa de novo e criar meios e situações, às vezes brigas e estresses e coisas, me jogar para baixo para sentir de novo aquela situação, eu vou começar a rodar um programa dentro de mim que me faz mal. Eu não quero, eu não vou nem clicar, eu não vou nem começar. Esse é o supra-sumo, essa é a grande sacada, a grande chave para a gente começar a trabalhar e mudar os padrões do nosso cérebro, prestar atenção e parar assim que eles quiserem começar, assim que o cérebro começar a querer rodar aquele aplicativo, aquele programa dentro da minha cabeça. Acompanha comigo aqui, tem uma série de vídeos sobre esse tema, sobre auto-sabotagem para a gente aprender a lidar melhor com a gente mesmo, seja nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa vida, para quem tem dificuldade em realizar aquilo que quer, tem muito conhecimento e autoconhecimento para a gente buscar e se desenvolver e alcançar cada vez mais coisas dentro do que a gente quer fazer, dentro do que a gente quer alcançar. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí